Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Era antes da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Filho de Simão, escariortes, o propósito de entregar Jesus Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos E que de Deus tinha saído e para Deus voltava Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água Numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos Enxugando-os com a toalha com que estava singido Chegou a ver de Simão Pedro Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo Mais tarde compreenderás Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os pés Mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu, quem já se banhou Não precisa lavar senão os pés Porque já está todo limpo Também vós estáis limpos, mas não todos Jesus sabia quem o ia entregar Por isso disse, nem todos estáis limpos Depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo E disse aos discípulos Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre, Senhor E dizeis bem, pois eu sou Portanto, se eu, o Senhor e Mestre Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés Um dos outros Dei-vos o exemplo Para que façais a mesma coisa que eu fiz Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vós me chamais de Mestre, Senhor E dizei bem, porque eu sou E eu sendo Mestre E eu sendo o Senhor de vocês Eu lavei os pés Um dos outros aqui Eu dei o exemplo Para que vocês façam A mesma coisa que eu fiz Amados Exatamente isso que Jesus fez Ele deu o exemplo Ele fez Ele se rebaixou Ele lavou os pés E não só lavou Beijou os pés dos discípulos também Ele deu o exemplo Não é como aquele ditado Que diz assim Faça o que eu falo Mas não faça o que eu faço Como que eu vou pedir Para uma pessoa Para o meu filho Para o meu neto Respeitar as mulheres Se eu não respeito Como eu vou pedir Para minha filha Ser uma moça decente Se eu sou uma mulher indecente Fofoqueira Se eu faço tudo errado Eu tenho que dar o exemplo Meu filho tem que ver Que eu sou um homem de bem Meu filho tem que ver Que eu sou uma mulher de bem Não é? E eu dou o exemplo Na minha casa Eu faço Eu amo Que bonito quando diz Que Jesus amou os seus Que estavam no mundo E amou até o fim Até o fim Não é? Então Que de verdade Esse evangelho Possa nos dar Essa humildade De perdoar Essa humildade De se rebaixar Sabe por que amados? Porque só as pessoas nobres Só os nobres Não é? Eles conseguem Perdoar Só os nobres Eles conseguem Pedir perdão E conseguem Perdoar Porque Os orgulhosos Não conseguem Fazer isso Porque eles acham Que o mundo Gira em torno deles Então eles jamais Jamais Vai pedir perdão Para alguém Eles não tem Essa coragem Não é? Tem que ser muito nobre Para ir lá Para pedir perdão Para lavar os pés Para se rebaixar Como Jesus fez Para que o outro cresça Então que Deus Nos abençoe E que Deus Nos dê Essa coragem De fazer Aquilo que Jesus Falou Não só falou Mas que ele mesmo Fez Amou Perdoou E que Deus Nos ajude Amém Amém Amém